Uma chave de identificação de madeiras está sendo utilizada no combate ao desmatamento ilegal no Brasil. O sistema ajuda na identificação de espécies que podem ser vendidas e aquelas que são proibidas e correm risco de extinção. A chave de identificação de madeiras é uma plataforma virtual interativa capaz de identificar as características gerais e microscópicas das madeiras comercializadas no Brasil por meio de cortes e imagens aproximadas em 10 vezes. Ainda é possível observar dados sobre a conservação e distribuição geográfica. A chave já catalogou mais de 270 espécies brasileiras de madeira. Determinar com maior precisão de qual espécie de árvore vem aquela madeira. Se é uma espécie ameaçada, se é uma espécie comum, se aquela espécie que está ali no caminhão, por exemplo, é realmente a mesma que está na documentação, se aquela documentação é correta. A ferramenta é a atualização de uma chave já existente e foi desenvolvida pelo Laboratório de Produtos Florestais e a Universidade Federal de Sergipe. A principal função é ajudar na identificação de madeiras que podem ser vendidas e coibir a derrubada e o comércio ilegais, principalmente fruto de desmatamento na Amazônia. Quando você tem uma ferramenta como essa chave de identificação, que te possibilita identificar ali na hora a espécie de madeira que está verdadeiramente sendo comercializada, que é aquela que está na carga e não a que necessariamente está no papel, você consegue evitar esse tipo de fraude. A ferramenta tem facilitado o trabalho da Polícia Federal na fiscalização e combate a crimes ambientais. Ela vem para realmente nos auxiliar, então, para quando a gente tem um material questionado em mãos, seja numa operação policial, seja num laudo pericial, a gente possa fazer essa identificação desse material com o maior rigor científico, técnico-científico possível. O Serviço Florestal Brasileiro já estuda o desenvolvimento da versão da chave para ser usada pelo celular. Para que as pessoas tenham facilidade de uso, podendo utilizar essa chave sem a necessidade de ter um notebook ou um computador.